E aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje aí dia 22 de agosto, fechamento segunda-feira, aqueles resultados acumulados do método ABR, dos botes de análise automática e também de day trade manual. Desde a semana passada aí tenho feito menos day trade, estou correndo atrás aí de umas coisas da casa que eu aluguei, então está bem movimentado, no final de semana eu não fiz absolutamente nada, nem de day trade manual, nem de day trade com bot, nem a entradinha única eu coloquei para rodar, então essa semana eu vou tentar dar uma acelerada aqui, mas ainda assim os ganhos têm ficado dentro da média, porque esse mês foi onde eu coloquei o Gale parcelado e ele tem ajudado muito aí, tanto no Sniper quanto no Guardian e também no Invictus, no Netune, o pessoal tem utilizado. Então galera, já vou até lembrar, entrem no Discord, tá? Eu tenho recebido o feedback, principalmente dos alunos, aqui galera, quer ver, ó, eu tenho o grupo VIP dos alunos que nem todos conversam, tá? Nem todo mundo manda mensagem, tem até, está faltando aluno pra caramba aqui. Aqui a galera tem me mandado mensagem, gente, que mesmo que não converse aqui, tem visto muito essa troca de mensagem, tem visto o pessoal falando de configuração de segurança, está colocando tanto isso em teste, tanto aquilo, tem ajudado muito o pessoal que fica só observando. Então, agradeço vocês aí que têm ajudado nessa questão de comentar, de trocar ideia, de estar passando aí configuração, que está ajudando muito a galera que não tinha muito esse contato, né? Não estava em contato comigo, eu passava a minha configuração, tem os meus stories, né? As minhas configurações que eu passo, mas isso aqui tem ajudado mais o pessoal também, beleza? Então, show de bola aí, vamos continuar essa pegada. Quem não é, quer dizer, quem for aluno do Trader Consistente, me lembra, galera, manda mensagem pra mim. Cris, esse é meu e-mail, já comprei o seu curso aqui, o Trader Consistente, o método ABR, me coloca no grupo VIP, eu coloco aqui nos grupos, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui com a banca de impulsionamento, que é aquela banca que tem método ABR, bot sniper, os bots de análise automática e estratégia manual. O método ABR da semana passada pra cá, que é o dia 15 pra frente, ele pegou aí uma média de 0,54% ao dia, tá? Do dia 15, segunda-feira passada, até o momento. Da segunda-feira passada pra cá, em resultados em valor, deu 4,74 dólares. Lembrando que eu comecei uma nova banca no início desse mês, com 100 dólares. O início vai realmente pegar um valor baixo, mesmo assim, quando vemos porcentagem, deu essa média de 0,54% ao dia, que tá ótimo. Vou pegar algumas entradinhas dele aqui, pra vocês verem as configurações, né? Ó, eu tô com 17 de script do M1 ao M3, eu vou mudar isso agora, tá, gente? Porque a minha banca deu uma aumentada suficiente pra colocar mais uma segurança na minha operação, então eu posso diminuir pra 16, tá bom? Então eu vou colocar depois, atualizar essa minha configuração na banca de alunos. Aqui M3 pegou mais uma entradinha, M5 uma entradinha também, M10 também uma entrada, tá vendo? Essa aqui ainda pegou, foi até a 18ª candle, tá? Já coloquei na minha planilha de estatística também, chegou na 18ª candle no 10 de 1 segundo no M10, tá? Então, pessoal, sempre aí com segurança boa, pra você não ser surpreendido pela binary, pela derive, e continuar lucrando aí passivamente, beleza? Então aqui foi um resultado interessante, né? 0,54% é sim um resultado bom pra você deixar os obozinhos rodando. Então vamos agora para o gerenciamento de bots, que é onde eu trabalho com o bot sniper, né? Do dia 15 da semana passada até o momento, foram 4 dias, né? Pra day trade, hoje também, tá aqui, hoje até pontuei, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Hoje, galera, eu tive resultados com o Guardian, ó, o Guardian deu 87 wins e 8 loss, um total de 10.57 dólares. Esse valor, galera, meu gerenciamento foi o seguinte, ó, 1 de stake inicial, 4 de stop loss, fator de martingale 5, tá? Que aqui soma uma unidade a mais, e eu coloquei parcela de martingale 3. Então, caso eu tome um loss, como eu tomei aqui, ó, tomei um loss aqui, ele parcelou esse martingale em 3 vezes, tendo que eu coloco esse martingale um pouquinho a mais, pra sempre recuperar a mais do meu loss anterior, tá? Então eu coloquei pra repetir hoje o número 6 duas vezes, pra depois pegar essa entradinha. Então o Guardian me trouxe esse resultado, e o Sniper me trouxe 6.86 dólares, e eu fiz diversas configurações, tanto que minha última configuração não pegou nenhuma entrada. Eu vi lá o pessoal falando de deixar um RSI bem alto e tal, acabei deixando, ó, 97 com 3, né? 97 superior, 3 inferior, mas não pegou nenhuma entrada, porque realmente é uma configuração que você tem que esperar uma alta muito exponencial, ou uma queda também muito exponencial, pra que pegue uma entradinha. Só que assim, quando pegar uma entrada como essa, ele vai buscar aquela correção, é essa correção aqui que o pessoal tá buscando. Por isso que o Discord tem sido interessante aí, pra quem tá meio perdido em configuração, até o pessoal que tá no trader consistente, já tá ajudando nisso daí, beleza? Então aqui foi mais 6.86, o total deu 17,43, eu peguei por operação em média de 8% por operação nessas minhas quatro, tá? Um valor total de 60 dólares. Foi aí uma alavancagem bem interessante essa semana, usando os robôs. Quando vamos lá na planilha de agosto, aqui, ó, aqui eu já estou com, vamos pegar minha média diária aqui, ó, minha média diária está em 4,74%, tendo que eu comecei com 100 dólares e nesse momento estou com 258%, tá? Galera, eu não tô fazendo essa questão de day trade manual muito esse mês ainda, eu tava fazendo esse gale parcelado, peguei o meu site da TraderBots Club, terminei hoje, pessoal. Hoje, todo o meu site da TraderBots, toda página tem uma página em inglês. Toda página da TraderBots Club, eu peguei, traduzi pra inglês, terminei hoje esse projeto, são quase 300 páginas, isso deu um trabalho danado. Aí, agora que eu terminei mais esse projeto aí, já posso começar a colocar o outro início, né? Tinha que terminar esse, porque deu um trabalhão, galera. Mas, agora eu vou voltar a fazer aqueles day tradezinhos que eu fazia durante o dia, colocava lá no Instagram, vou voltar a colocar isso em pauta novamente, tá? Então, os resultados da banca de alunos têm sido interessantes. Mesmo fazendo poucos day trades aí, eu peguei bons resultados em certos dias, tá vendo aqui, ó? Dois resultados muito bons, né? No dia 18 e no dia 10. Aí, teve mais alguns resultados medianos. E aqui, sempre o método ABR trazendo aquele lucro em segundo plano, né? Onde eu sempre tô tranquilo que mesmo eu não fazendo day trade, vai tá caindo um lucrinho ali na minha conta, tá? Então, beleza. Fechamento do... Da banca de alunos foi efetuado. Vamos agora para a banca independente. Semana que vem já fecha o mês, praticamente, eu faço um geralzão do mês, tá? Vamos pegar aqui banca independente, aquela que depende apenas dos lucros da própria banca, tá? Do próprio método ABR. Chega no início do próximo mês, eu faço um aportezinho de 10% do valor bruto para que aumente, sim, essa minha stake inicial. Um aportezinho, pessoal, de 10% vai fazer uma tremenda diferença nesse seu lucro, tá? Porque o seu... A sua stake, ela muda muito. Então, aproveita e pode fazer 5%, pode não fazer nenhum tipo de aporte se você não quiser. Vai de cada um, vai da estratégia... Vai da estratégia da pessoa. Eu utilizo essas 3 bancas diferentes exatamente para dar um norte para onde você quer ir. Se você quer usar o método ABR juntando estratégia, né? Ou também botes de análise automática. Se você quer usar o método ABR com esses aportes de 10% no início do mês. Ou se você quer usar o meu outro método ABR de rendimentos, onde eu faço aporte toda semana, tá? E a minha segurança mais alta. Nós vamos aos resultados do método ABR independente. dia 15 de agosto. Então, vamos pegar aqui, ó. 15 de agosto. Minha média foi de 0,19%, tá? Aí uma média dependendo apenas dele. E um lucro total de 6,91 dólares. Lembrando, os robôs trabalhando sozinhos, tá? Independente de análise minha. Se eu pego aqui as entradinhas, praticamente as mesmas, né? Da minha banca de alunos. Mas esse aqui tem uma segurança compensa a menos no script. Enquanto a banca de alunos começa com 17, a banca independente começa com 16 de M1 a M3, tá? Então, ela tem agora... Vai... As duas vão ficar iguais, né? Porque a minha banca de alunos eu já vou conseguir passar para 16 aqui. agora elas vão praticamente se equiparar nas entradas, beleza? Então, aqui foi a banca independente. Esses fechamentos são mais rápidos, tá? Porque a banca independente não tem muito o que fazer. Agora, a banca de rendimentos. Essa aqui, desde março do ano passado sem levar loss. Por quê? A segurança é muito alta. Aqui eu peguei dia 15. Vamos ver a média dela. Deu aí 0,12%, tá? Ao dia, que tem pego. Mas o valor aí deu 33 dólares e 84 centos. Quanto ao dólar hoje? Eu nem mudei, né? Deixa eu atualizar o dólar. Estava 5,16, alguma coisa assim. Vamos já atualizar para ficar certinho aqui. Vamos pegar o dólar. Aí eu já mudo aqui. Já muda a minha banca, a minha... Minha planilha inteira. Tá 5,15. Beleza, tá só um centavo a mais. Vamos colocar aqui 5,15. Que fechou hoje. Aqui vamos pegar... Aqui o valor total eu não coloquei, né? Na de funcionamento eu estou com... Vai sair de 100 dólares. Hoje já estou com 1.000. Já estou com 258. De 578 reais já são 1.330 reais. Na independente eu comecei dia 1º de abril desse ano, tá? Com 211,42 dólares. Nesse momento está com 406 dólares. Estou quase dobrando aí para 100%, né? Fazendo 100% aí da minha banca. Essa tem o aportezinho. E na minha banca de rendimentos desde março aí, dia 15, dia 16 do ano passado comecei com 500 dólares. Já estou com 3.732. São 646% de alavancagem. Claro que essa tem esse meu aporte de 50 dólares que eu faço toda semana. Hoje é dia 23. Já coloquei aqui na minha planilha. Quer ver, ó? Vamos passar aqui para baixo. Vamos lá. Tem dia para caramba, hein, gente? Aqui já tem mais de um ano. Aí você pega aqui, ó. Coloquei mais 50 dólares hoje. Já coloquei na minha projeção também. Aqui 65% dessa minha alavancagem foram aportes e 34% foi renda do próprio robô trabalhando. Ou seja, desse valor total de quase 17 mil, R$ 5.755 foi de robô. E o outro valor foi desse meu aportezinho que eu consolidei em 50 dólares por semana, tá bom? Então aqui as projeções, ó. Vocês podem ver. Dia em setembro agora. Eu já estou com uma banca de quanto? 3.732. A minha projeção é 3.760. Semana que vem aí vai até... Ó, vai dar certinho, gente. Porque quando eu faço o meu aporte, eu dou um salto muito grande. Então eu já vou bater realmente essa minha projeção na semana que vem. pra você ver que a projeção com esse 0,16% tem dado certo. Deixa eu ver se está mantendo 0,16. Vamos pegar aqui a média. Vamos ver se está dando 0,16 ainda. Aqui pra cima. Vamos ver, ó. 0,16%. Tá certinho. Tá ali, ó. A projeção. Então usa a planilha, gente. Que se você seguir certinho, os resultados vão estar sempre ali. Não batendo de forma exata. Porque tem essa volatilidade do mercado. A gente depende de grandes altas e grandes quedas. Vai depender também da segurança que cada um colocar no robô. Mas colocando aqui a sua média diária, você vai ter sempre um valorzinho ali interessante que você vai estar atingindo, tá bom? Então aqui, no método ABR total, somando todos os resultados, do dia 15 da semana passada pra cá. Vamos pegar aqui do dia 15 da semana passada. Eu peguei um total aí de 44,86. Deixa eu abrir minha calculadora. 44,86 vezes 5,15 dá 231 reais. Tá vendo, gente? Eu passo diversos resultados, mas quando você vê o valor, não são essas coisas estrondosas, gigantescas, né? Mas assim, tá sempre constante ali. Aqui é só o método ABR. Eu tenho três bancas em andamento. Uma delas já tem um valor bem considerável. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta, Cris, tô com mil dólares aqui. Quanto que eu tenho que começar já no método ABR? Eu falo, meu, não começa com mil dólares. Se você tá entrando agora, começa com o valor baixo, tá? Se você quer depender só do método ABR agora, coloca 200 dólares lá. Coloca uma segurança legal. Acompanhem sempre a minha segurança. É que o pessoal, eu falo, não começa com valor alto, porque a sua paciência pode te pegar. Você diminuir a segurança e de repente tomar um revés, tomar um stop por falta de paciência. Se você já começar seguindo a minha configuração, pô, show de bola. Se você tiver essa paciência, essa paciência, beleza. Mas se você não tiver, não rasgue dinheiro. Coloca lá um valor mais baixo, testa primeiro o método, deixa lá rodando, pra depois você começar a fazer os seus aportezinhos. Treine isso na sua cabeça pra você não chegar que nem... Pra você não chegar ansioso demais, tá? Jogando o valor lá em cima e de repente tomar um stopzinho, beleza? E aqui, galera, agora a questão do bot sniper, do desafio. Como que tá o desafio? Eu tava pegando entrada, galera, diversas vezes. Só que, depois de alguns alunos tomarem loss na configuração que eu tava utilizando, né? Eu tava utilizando o quê? Contador 10 e barreira no mínimo 0.1. Depois que uns 3 ou 4 alunos tomaram esse loss, eu passei pra contador 11 e consolidei a minha barreira no mínimo em 0.11. Independente se vá me trazer menos de 2%, que vá... que traga... que traga 1... que traga 1.5%. Eu mantenho a minha barreira de 0.11. Não coloco a menos que ela, tá? Não coloco menos do que esse valor aqui. Tenho pego menos entradas? Sim. Quer ver? A minha última entrada no desafio foi dia 18, né? Hoje, dia 22, nem pegou também. Tá aqui parado. O robôzinho tá aqui esperando a oportunidade, mas não aconteceu. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar ainda até a hora que eu te deixar o computador ligado. Se pegar a entradinha, beleza. Eu computo os dados aqui. Se não pegar, amanhã é outro dia. Eu coloco pra rodar de novo, tá? Mas, ó... Só em agosto eu já peguei desse desafio aqui R$298. Lembrando que eu comecei com 100 dólares dia 9 de maio. Dia 9 de maio pra cá, todas as minhas operações que foram completadas deu uma média de 2,18%. O que eu faço aqui, gente? Pego a minha stake, né? Coloco lá 100 dólares buscando 2% todo dia. Se pegou a entrada, pegou. Se não pegou, não tem problema. No outro dia eu volto, tá bom? Aqui na partida do mês que vem agora, em setembro, volto a fazer também o desafio do Bot Sniper começando com 20 dólares. Quem tá no grupo do Discord, eu vou mandar todos os dias a configuração aqui, tá? Todo dia eu vou colocar aqui, ó... Começando aqui o Bot Sniper, configuração tal, pá, coloquei. Ó, comecei agora Bot Sniper, stake inicial tal, minha configuração tá assim, vou colocar. Pra todo mundo tá seguindo, principalmente quem tá com banca baixa. E como é um desafio, gente, não vou mudar a segurança durante o caminho, tá? Eu vou começar com uma segurança e ela vai até o final do dia. A segurança que eu mudo é só nessa dor... É só nessa da banca de alunos, tá? Onde eu fico trocando, colocando mais RSI, menos RSI, barreira eu costumo manter a mesma, contador eu costumo mudar, às vezes sim, às vezes não, mas no desafio dos 20 dólares não haverá mudança do momento que eu colocar de manhã e ficar até o momento de eu fazer o fechamento, tá? E como é uma banca de 20 dólares, é o que o pessoal mais coloca na corretora, eu vou tá colocando aqui e a gente faz esse acompanhamento junto aí, beleza, gente? Então é isso aí, galera. Entrem aí no Discord, tá o link na descrição, grupo. Caso não tenha cadastro, só fazer o negócio é de graça, você vai direto lá pro meu servidor, que é esse daqui. Caso já tenha Discord, o Discord entra aí também, não tem apenas grupo VIP, tem aqui os grupos, né? Mas o pessoal ainda não conversa muito, eu tenho que realmente voltar a pegar mais engajamento aqui no canal pra começar a espalhar mais o Discord, mas eu quando tiver o tempo necessário, principalmente de Ike Option, de Ike Option o pessoal gostava demais, eles ficam me mandando mensagem pra eu postar bot de novo e tal, vou voltar a postar, mas é aquilo, bot da Ike, galera, eu tenho meio pé atrás, vou postar, mas não com aquela pegada, né, gente? Que Ike Option, queriam ou não, galera, você colocando o seu login e sua senha em programas que outras pessoas criaram, aí fica meio complicado a questão de picaretagem, de golpe, né? Binary é outra pegada, Derivar é outra pegada, eles mesmos têm lá a plataforma pra você criar o robô e você utilizar. já Ike Option não, você coloca seus dados em um programa terceiro, aí eu já fico meio com o pé atrás, tá? Mas é isso aí, pessoal. Aqui eu nem mostrei, né, minhas entradinhas do método ABR na banca de rendimentos, ó, aqui, ó, pegou várias entradinhas, ó, só que ele, né, várias assim, compensar em comparação à semana passada, pegou menos, mas aqui, ó, teve aqui 18 candles, né, no Bair, já fiz toda a planilha aqui, cadê estatísticas, cadê as minhas, minhas estatísticas aqui, ó, tá vendo esse mês aqui, até o momento, o que eu planilhei, opa, teve mais uma do dia 17, eu coloquei, ó, até o momento, eu coloquei 3 computações de dados aqui com 18 candles, tem sido um mês bem tranquilo, não tive nenhum tipo de susto, nem na banca de alunos e nem na independente, quanto menos ainda na linha de rendimentos, beleza, gente? Então é isso aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, esse acompanhamento, eu sei que é importante para a galera que está no Teleconsistente, para quem está também querendo algo diferente para entrar nesse time do Teleconsistente, então é assim que funciona, acompanhamento aí toda semana, Instagram é importante que vocês sigam, mesmo que eu esteja postando menos agora, mas daqui a pouco a frequência já volta, beleza? Então é isso aí galera, tem links importantes aí na descrição, Teleconsistente é onde eu faço esse acompanhamento do início ao avançado, em D&T em opções binárias, logo mais vai entrar bolsa de valores e criptomoedas, que agora finalmente, depois de terminar esse monte de coisa, eu vou conseguir gravar as aulas, e eu estou tirando também galera, o meu CNPI, que é aquela questão de certificado, porque agora que eu vou mexer com investimento em B3, é sempre bom eu ter esse certificado comigo para ninguém ficar embaçando, e eu gosto de estar tudo certinho, tudo bonitinho, daqui a pouco eu estou com o CNPI também, já coloco até no canal aqui o meu certificado, para que o pessoal não fique perguntando se eu posso falar de investimento ou não, beleza gente? Então, grande abraço a todos aí, até mais, tchau. Tchau.